Olá meus amigos do Youtube, aqui é o Alex do canal Criador de Mutação Sejam bem-vindos a mais vídeos aí, né? Vou atualizar os casais aqui, né? Do Projeto Arte de Violeta e alguns filhotes, né? Pessoal, quem não é inscrito no canal e estiver vendo o vídeo pela primeira vez aí, ó Não se esqueça de se inscrever aí, compartilhar, ativar as notificações para ter mais vídeos aí E se possível comentar no vídeo aí para dar uma forcinha aí, né? Pois é, pessoal, já virei a câmera aqui, né? Ó, isso aqui é um dos casais aqui pro Projeto Arte de Violeta Ele não é alparino, né? Mas a mulher dele é, ó, tá aqui Tá até com medo aqui, se escondendo, né? Uma câmera muito bacana, ó Tá com cinco filhotes, pra ver se ela sai aqui Pra sair não Pra se esconder, bora, né? Pra sair um pouquinho aí Saiu aqui, olha aí, ó Casal o Projeto aí Tá com o filhotinho aqui, pessoal Olha a cor desse filhote aqui, ó Não dá pra ver se já vai ser violeta, né? Ó Quatro filhotão, né? Se é, se esse aqui já dá pra saber que é Só que não dá pra saber se é violeta, né? Olha como é que estão vendo aí, ó Tá bem marcadinho, né? Não saiu ainda a tonalidade da cor Mas no finalzinho do rabo ali, ó Dá pra ver tipo um malvazinho, né? Malvazinho é bom pro Projeto Furecer a cor aí, né? Tá com o brilho todo meletado aí A barbela, né? Tava comendo violeta Ou Peterraba, né? Vou casar esse aqui, ó Só que ele e a fêmea acabou que furou Com os ovos todos, né? Ela não Não tava soltando bem Fez furtura aí Eu botei dois filhotes que eu tô de fêmea Ela tá cuidando aqui, ó Né? O filhote não é dela Nem esse ovo Mas ela é uma boa mãe E eu botei aqui Pra ver se dá certo Aí o outro projeto é esse aqui, pessoal O projeto É um malvazinho Com a fêmeazinha Muito top também, ó Né? O casal impromete Tá com alguns filhotes aqui Nem todos é deles, né? Estão vendo aí, ó Não são todos eles, né? Mas tá aí, ó Já sabe aí Bacana Esperar pra ver, né? Vou anilhar eles Vou anilhar bem ele pra ver, né? E aqui tem alguns filhotes O projeto tá sujo e violeta, ó Deixa eu ver se eu mostro algum pra vocês Aqui tá Ó, aquele lá em cima no canto lá, ó Deixa eu ver se foca aqui melhor Ó, um que tá aqui durmindo embaixo Esses dois costas aqui, ó E aquele lá no canto lá O pé daquele malvazinho, ó Ele é o mais violeta Tá vendo, ó Lá atrás, ó Ó Aquele lá, o que eu vou pra cabelo aí Brabo, ó Provavelmente vai ser um machinho Um Texas em filhote aqui Muito bacana Texas Canela aí, ó Muito raro aí Né? Esse criador aí, ó Foi ele aí, ó Deu um voado aí, ó Acordou o outro Eles tão na muda, pessoal Tão meio quieto aqui Que eles tão na muda, né? Mais outro lá Outro lá no cantinho, ó Deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor Tá meio escuro aqui Tá vendo, ó Ele também é um O projeto de violeta Esperar dar a muda dele aí, né? Pra ver a cor que fica Ó o bacana aí, ó Ele vem aí, ó Até que ele é meio Um machucado aí Acho que ele andou brigando Ele aí, ó Um machinho Outros dois aqui, ó Os dois também são machos Um que eu tenho aí de arco-íris É aquela lá Mas ela não é projeto de arco-íris De violeta, ó Ela já é uma Uma fêmea celeste, né? Ela é bonita, ó O foguzão e a cor aí, ó Né? Muito top E aqui é os casais Vamos lá mostrar pra vocês O que é o projeto aqui Arco-íris malva, né? Ou arco-íris violeta, ó Tá tendo a fubola violeta aqui, ó Tá chocando aí, ó Quatro ovos Grande Esse aqui vai ser grande Expectativa aí, né? Pra ver Coisa boa Nessa opção bem machucada Tem violeta, né? Outro casal violeta Que tá no projeto Esse aqui, ó Tá os dois aqui Enchilando Como é que isso é Pô Tá os dois aqui dentro, ó Já estão os filhotes Tava três filhotes Um fugiu aqui Mas não dá pra se abrir ainda Se ele é violeta, né? Um outro aí que é violeta O outro tá parecendo um mal Um cobalto Mas só que ele não ficou Com a raça bem clara, né pessoal? Mas aí você já dá pra ver Que o projeto tá Tá dando certo, né? Ó Ela não é violeta Ela é uma violeta Ela é uma violeta Ela é o farinha Aqui estão alguns pulvos aqui De arco-íris Então, gente Um pulvo Texas Uma tecla de inglês aqui, ó Uma tecla de inglês aqui, ó Muito bonita também Aqui é um casal de pulvos Filhotinho, tecla de caiu aqui Que não é deles, ó E aqui tem outros dois filhotinhos Que não é deles também É um pulvo na cor Um Texas E um rendado Aqui é os pais desses Que eu acabei de mostrar aí Por último, né? Casal de Texas Ainda estão com mais Alguns filhotinhos aqui no ninho, ó Muito top, né pessoal? E outro projeto A cruz violeta Pessoal É esse marchão O filhotinho aqui, ó É uma aranha É uma aranha o nome dele É uma aranha Ele que fica Uma aranha com a mulher dele aqui É uma Uma violeta Vê se ela sai lá Começou a botar de novo É um ovo Então cruzando Da outra vez que ele terminou de cruzar ele Ela acabou que nasceu o filhote Ela abandonou Tem o filhote com a fêmea ali Vamos ver se vai dar certo aí, né? Vou fatalizar pra vocês Aqui logo os casais, né? Olha, esse aqui é um comumzinho Uma senha jornal Três filhotões Também grandão E por sua mãe Dois por seu marco Tá vendo? Ela ficou antes Ele é um portadorzinho Aqui é um filhotinho Que eu separei Um Texas em a cor Esse aqui é um portador de furgo, né? Filhotão 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 Aqui é o canela Casalzinho Canela E esse outro aqui É um outro casal Projeta aí Por violeta Por arco-íris aí Tem uma violeta zona Bem forte Bem marcada Olha o palinho, né? E ela está aí tocando aí Os ovos Tem ali, né? Será pra ver? Três dá pra ver Que já está diferente a cor Como vocês estão vendo Tá vendo? Tem três Que está bem branquinho Os outros meio rosados Esses três Que está bem branquinho Esses dois da ponta aqui Ó, esse Esse E esse aqui, ó Está bem Bem mais escuro a cor Outro casal Esse de furgo aqui Está até dormindo Acorda, meu filho Vamos A cor teminha aqui Cheia de filhotinho também Olha Filhotado aí Top Estão vendo aí Estão vendo aí Estão vendo aí Desenvolver, né? Esperar aí pra ver também A cor que fica O filhote aí, né? O casal meio bacana Esse é o casalzinho de furgo Jovem Mas era pra ter O produto tem sempre Nem se eu fizeram fazer nada Até botou uns homens Sem cruzar antes Depois não Precisa atrasar esse macho A saudamuda Sua De vez em nada Aqui é o outro casal A fêmea portadora Esse aqui é o macho Daquele outro O pai daquele outro Curvo ali, ó Acabei de mostrar Estão com os cabecinhos Ali, ó Aí Mandava a casinha Saia Estão me correndo Para o outro lado, ó Estão bem despenados A fêmea estava arrancando A fêmea deles, né? Não sei se estão vendo Agora começou a nascer A fêmea estava Maltratando eles todos Muitos filhotes Nenhum curvo na cor, né? Aqui também Nenhum curvo na cor Aqui é outro casal De pet rizinho Olha a cor desse pet rizinho Muito lindo, né? Aqui é outro casal Estéreo Está até aqui comendo E aqui é outro casal De pet rizinho Que está com um filhotão Aqui Filhotinha Na verdade A fêmea Acabou de sair O macho está aqui comendo E aqui está O outro Eu quero ver Estava comendo Estava com a cabeça Para cima, né? Todo cheirinho Muito bacana, né? Aqui é outro Projeto Arco-íris violeta Ela teve um filhotinho Nasceu violeta Só que não nasceu Asas claras Nasceu quase tudo Igual a dela Mas ela é Tira de um casal Arco-íris violeta Que eu tinha Antigo Que não deu nada Aqui é um casal De petas Com a fêmea BH Com a fêmea Com a munguinha, né? Está aí Aqui está Ninho Alguém filhotos Três filhotão Até trocar Estou aqui Porque já está Bem escuro Ela saiu Eles De um dia para o outro Isso aqui já Tudo demais E aqui é outro O HBH agora Como eu tinha falado Que é o macho Grabo Nada A pena está aqui Chocando Nasceu Os dois filhotão, né? Os dois vai ter olhos vermelhos Aí Não sei de qual é Que os senha Os filhotes Mas dá para ver já E aqui é outro Casalzinho aqui Fecha A luz clara, né? Está com quatro ovos Essa peça nasceu Então todos os quatro Cheio, né? Assim que nascer Eu vou tirar os ovos dela E botar com a fêmea Socar, pessoal Porque ela não é Ela não é confiada Ela fez os lichos morrer mesmo E aqui está uma Que estava começando a rebotar Não botou ainda Está bem cheio Bem cheio, né? Ela deve botar de hoje Para amanhã Bem cheio Casal bem bacana também E é isso aí, pessoal O filhotinho violeta está aí Espera aí Ver a cor que vai Vai ficar aí Depois da primeira muda deles Que são todos Todos novinhos, né? Vamos ver a primeira muda Deixa eu ver se eu pego uma aqui Para vocês verem aqui Esse aqui é bem violeta Deixa eu dar certo O que eu fiz aí Já devagar Esse aí, ó Esse aqui já está bem adiantado, né? E é um marquinho E aqui desse casal Dessa cena aqui, né? Só que esse aqui não é o pai E é isso aí, pessoal Deixa eu virar a camiseta E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aí, né? Quem gostou aí Se inscreva no canal aí Dá aquela ajuda lá Compartilhe Ativa as notificações Para ter mais vídeo aí E comente no vídeo aí, né? Para dar uma fortalecida aí No canal aí Valeu Fica com Deus